Para celebrar o Dia Mundial do Doador de Sangue, que se assinala no dia 14 de junho, a Igreja Universal do Reino de Deus participou na província de Bengala de uma marcha com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de sangue. O representante legal da Igreja Universal na província de Bengala, pastor Kadhafi Alfredo e os fiéis não pouparam esforços para estarem em um grande número na atividade. Doar sangue é salvar vida. Sabemos que nós como igrejas temos como um lema salvar almas, não é? E uma alma só é possível ser salva enquanto tiverem vida. E o nosso sangue é a forma de dar vida para alguém. A vice-governadora de Bengala, para a área política, social e econômica, Lídia Amaro, reiterou o laço forte que a Igreja Universal tem com o Estado angolano. A Igreja Universal esteve aqui conosco, deu uma grande força. Nós queremos reiterar que seja cada vez mais um parceiro do governo, obviamente que temos um parceiro da saúde e queremos aqui agradecer mais uma vez. A diretora-geral do Instituto Nacional de Sangue, Odete Machado, deu uma palavra a todos os presentes. Com a melhoria da qualidade de serviços em Angola, temos estado a salvar mais vidas. Mas devemos nos lembrar que se não tivermos sangue, não vamos salvar. Muito obrigada a todos por partilharem vida, por darem um bocadinho de vocês, por doarem a vossa gota e fazermos sorrir muitas pessoas que se calhar sobrevivem com esta gota de sangue. O diretor do Gabinete da Saúde de Benguela, Dr. António Miguel Cabinda, fala sobre a importância da participação da IURDE nas doações de sangue desde a sua existência em Angola. A Igreja Universal tem sido um parceiro importante já há muitos anos nas campanhas de doação de sangue e hoje, de facto, reafirmaram este compromisso que têm conosco e com toda a população de salvar vidas. Os voluntários da Unisocial destacaram a importância de ser um doador de sangue. Cada vez que dou meu sangue, sinto que Deus tem renovado mais o meu organismo e tem sido muito vantajoso. Sou grato por isso. Tem sido um privilégio para mim porque doar sangue é ganhar mais uma alma, é uma vida. De graça demos e de graça recebemos. Aconselho a todos aqueles que não são doadores para doarem sangue, faz bem, a ti e ao próximo. A doação é um ato de amor que salva vidas. Pensando nisso, a Igreja Universal, através da Unisocial, tem realizado campanhas de doação de sangue regularmente em várias unidades hospitalares por todo o país. Igreja Universal do Reino de Deus, há 30 anos em Angola.